Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai falar sobre os 100 primeiros dias de um User Research. Os 100 primeiros dias deste profissional é como se fosse uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de você mostrar o que você pode oferecer e do que você é capaz e também a primeira impressão geralmente é a que fica. Então trate esses 100 primeiros dias nessa nova profissão, nessa nova carreira, nessa nova cadeira como essa oportunidade para você aprender e para você também mostrar toda a sua capacidade e habilidade. Bom, os 100 primeiros dias eu dividi da seguinte forma para ajudar vocês. Mapear, então fazer um mapeamento, depois você vai entregar e depois vai recapitular. Então tente separar esses 100 primeiros dias dessa forma, um mapeamento, entrega e recapitular. Claro que essas três coisas elas podem se sobrepor, elas podem ou andar em paralelo, também funciona super bem. Primeira coisa, antes da gente falar dessas três coisas, dessas três fases que você vai passar nos seus 100 primeiros dias. User Research é um trabalho onde a colaboração é muito, muito importante. Então estar perto das pessoas, assim, do usuário, claro, mas também estar perto das equipes, conhecer as equipes, tal, 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 é muito importante porque você vai precisar deles para colaborar com você nos processos de pesquisa. Então pensa que conseguir colaboração é tempo, você precisa de tempo para conquistar isso, é uma conquista. Então essa colaboração faz parte da identidade que você vai assumir dentro da empresa, do que você vai fazer ali dentro. É ter uma atuação que sempre precisa de colaboração para poder ser relevante, para poder ter entregas relevantes dentro dos times. Então vamos lá. Então se colaboração é uma das coisas mais importantes dos seus 100 primeiros dias, agora podemos passar para as três fases que vão compor. Então, mapear, tá? Primeira fase, vamos fazer um mapeamento do quem sou eu, onde estou, quem é essa empresa, tudo mais. Então é a sua etapa de fazer um mapeamento e agora pensando, tudo isso que eu vou falar também parece um pouco com um processo, qualquer processo de design, né? Que você vai entender e depois solucionar e não sai fazendo as coisas loucamente antes de entender qual que é o problema, entender as oportunidades e tudo mais. Então tudo isso me lembra um pouco o processo de trabalho de design, que, ok, funciona bem também. Mas então vamos fazer o mapeamento nos primeiros dias nessa nova empresa, nessa nova carreira, nessa nova cadeira. Então o mapeamento do que exatamente? Você vai mapear pessoas e acessos, tá? Assim, isso são as minhas, o que eu faria, tá gente? Então mapear pessoas e acessos é assim, quais são os acessos que eu preciso, quem são as pessoas que eu preciso conhecer aqui dentro para poder fazer o meu trabalho, né? Então eu preciso ter acesso a um banco de dados, preciso ter acesso a uma listagem, eu preciso ter acesso a um servidor, quais são os acessos que eu preciso para conseguir desempenhar a minha função de research. E quais são as pessoas que eu preciso conhecer também para poder trabalhar, certo? Não só da sua equipe, mas outras pessoas que também futuramente eu vou colaborar ou eu vou precisar delas. Então fazer esse mapeamento é muito importante de pessoas e acessos. E pensa também quais são as perguntas que você vai fazer para poder fazer esse mapeamento. Pensa nisso como um processo de pesquisa. A mágica, o segredo, ele está na forma como você cria as perguntas para fazer esse mapeamento. Então pensa assim, por exemplo, como que as pessoas são reconhecidas dentro da empresa, né? Como que elas são reconhecidas? Qual foi a última comemoração dessas equipes? Porque esses são alguns indicativos que você vai ter de... É como se fosse hitmaps, né? Lugares que estão quentes no mapa. Então reconhecimento é uma coisa que move as pessoas dentro de uma empresa, certo? Além de entregar um produto super legal, dar missão, tal, tem tudo isso. Mas as pessoas são movidas por reconhecimento também. Então como que as pessoas são reconhecidas? Isso é muito importante você saber porque você vai entender qual que é a gasolina ali por trás das equipes. Ou uma das fontes, né? Qual foi a última comemoração? Também é legal para você entender um pouco da cultura, do que é celebrado, do que é esperado, do que é comemorado pela empresa, por aquela equipe. Outra coisa legal para você mapear é os meios de comunicação. Como que as pessoas se comunicam dentro da empresa? Porque existe a comunicação formal e a informal. A formal geralmente são... Ah, é uma reunião mensal de resultados que junta todo mundo. Então isso é legal, isso é uma forma de comunicação. Ah, não, é um e-mail com um vídeo do dono da empresa falando sobre o resumo da semana. Ah, é uma newsletter. O que que é? E quais são os momentos de comunicação informal? Comunicação, eu estou dizendo assim, é uma comunicação mais ampla, assim, onde existe uma mensagem para um maior número de pessoas, tá? Então essa comunicação informal... Ah, tem reuniões... É daily, é weekly, tem um dia que vocês fazem uma troca de disciplinas, tem um dia que vocês fazem... Que as pessoas compartilham aprendizados, tem algum podcast, tem algum canal no YouTube, não sei. Quais são esses meios de comunicação, aonde que as pessoas se informam ali dentro da empresa, onde você está trabalhando ou você vai trabalhar. Então esse mapeamento de pessoas e processos é super importante. Outro mapeamento que eu acho muito, muito importante é o mapeamento estratégico, tá? O mapeamento de processos e estratégia. Então assim, como que essa empresa ganha dinheiro, tá? De onde vem o faturamento? Quais são as métricas para medir isso? Onde que essa empresa quer chegar, né? Quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo? Qual que é o maior gargalo dessa empresa? Quais são os pontos fracos? Então isso também é muito importante para você conhecer nesse mapeamento. E por fim, nessa parte de mapeamento também... Ah, tem um ponto também que eu acho importante na etapa de mapear pessoas. Mas para ficar mais fácil, tenta ter acesso o mais rápido possível à hierarquia, tá? Da empresa, ao organograma da empresa também pode ser. Porque aí você vai ter uma ideia mais ou menos de quem é quem, quem faz o quê, como que a empresa está separada e quem que você precisa conhecer ali dentro. Então, e aí dentro do mapeamento ainda, a última coisa é você mapear a parte de pesquisa, né? Como que a pesquisa está se dando hoje? É só pesquisa de mercado? É o marketing que está executando? Já tem uma equipe de user research? Como que é? Como que não é? E se já existe pesquisa, quem que é a autoridade de pesquisa dentro daquela empresa, dentro daquele departamento, sei lá, atualmente? Essa é a pessoa que você tem que se aproximar rapidamente, porque muito provavelmente ela vai ter acesso a informações que você precisa saber o quanto antes. Então, quem que é a autoridade de pesquisa, ou quem são as autoridades de pesquisa, é muito importante você mapear. E também, quais foram as últimas pesquisas que foram feitas, né? Teste de usabilidade, ou pesquisas exploratórias. Tenta pegar de pelo menos os três últimos meses. Pesquisas relevantes que foram feitas, ou via instituto, ou pesquisas internas, que vale a pena dar uma olhada e entender um pouco da linguagem de pesquisa que está sendo usada naquele momento, tá? E é legal mapear, quando você está pensando nesse mapeamento da disciplina de pesquisa, como que pesquisa se dá, claro que vale a pena você também emendar isso em a pesquisa sobre a pesquisa. Então, entender assim, o que as pessoas esperam do seu papel, né? Esperam de um pesquisador. Como que é isso hoje? O que eles esperam no futuro? O que marcaria o sucesso de um profissional de user research? Então, fazer a pesquisa sobre como fazer a pesquisa também é super importante nessa etapa de mapeamento. E aí vem a etapa de entrega, porque nem só de mapeamento se vive o pesquisador, certo? Nos seus 100 primeiros dias, você, claro, precisa sentir o terreno, mas você também precisa fazer entregas, né? Porque, afinal, é isso que é esperado de você também. Então, essa etapa de entregas, de começar a pôr a mão na massa, e eu já falei isso em outros vídeos lá atrás, que muito provavelmente ou já vai existir uma demanda, você já vai, alguém já vai te entregar alguma coisa para você começar a fazer, ou você vai criar uma demanda, você vai propor uma demanda, você vai propor uma pesquisa. Se você conseguir mesclar essas duas coisas, fazer um dual track, ótimo. Se você conseguir fazer essas duas coisas em paralelo, muito bom. Porque quando a demanda já chega para você, você cai, pode ter o risco de virar uma pastelaria logo de cara. Tipo, ah, dá para o pesquisador novo aí que ele faz, ele resolve. Então, assim, não é assim que você vai trabalhar necessariamente. Podem ter as demandas, mas é importante você também propor as pesquisas que devem ser feitas conforme o que você acredita ou o que você acredita ser necessário descobrir de acordo com o que você vem entendendo que são os gaps daquela, os gaps de pesquisa daquela empresa. Então, tenta trabalhar com a demanda recebida, mas também tenta propor pesquisas importantes que vão tapar ou que vão, assim, entender melhor quais são os gaps existentes, tá? Uma coisa interessante que pode ser, tipo assim, ah, Camila, mas como que eu vou propor uma pesquisa, né? Tipo assim, eu mal cheguei, já vou chegar propondo. Começa pequenininho. Pequenininho, assim, começa com uma coisa muito sutil, que é o log de busca. Todos, geralmente, né, toda tecnologia, todo site, toda solução, todo aplicativo tem um log de busca, né? Que é onde o seu usuário vai buscar, e aí vai ter uma lista de termos, de coisas que o usuário está buscando ali na sua solução. Esse log de busca, eu não me recordo se é o Don Norman ou o Jacob Nielsen que falaram isso. Quando eles vão para uma empresa fazer uma consultoria, a primeira coisa que eles pedem é o log de busca dos últimos três meses. porque é como se fosse uma referência orgânica de quais são os potenciais problemas do usuário, né? Porque se ele tem que digitar alguma coisa na busca, muito provavelmente ele não encontrou essa informação ou não foi de fácil acesso para ele, né? Hipótese, tá, gente? Claro que ele pode simplesmente já ter isso como default e todo lugar que ele vai, ele já põe na busca, ele fica com preguiça de procurar. Mas, enfim, o log de busca é um ótimo termômetro de pesquisa para você entender onde estão os principais problemas ou onde estão as principais oportunidades para realizar uma pesquisa. Então, receba as demandas, execute as pesquisas que foram demandadas de você durante 100 dias, mas também proponha a sua própria pesquisa para você ter essa liberdade para não virar uma parcelaria e para você fazer o que você realmente acredita e o que você realmente sabe que é o problema do usuário. Não que as demandas que vão vir não têm o usuário como centro, não são relacionadas ao problema do usuário. Mas é importante você trabalhar dessas duas formas para você mostrar um pouquinho também de iniciativa, certo? Então, vamos lá. Nessa parte de entrega, eu acredito que começar a pôr a mão na massa é muito importante, entregar pesquisas o quanto antes é desejável, é super legal, mas dificilmente isso vai acontecer se você não criar uma base para fazer recrutamento ou se você não pensar em recrutamento, tá? Porque muitas vezes a sua cadeira é uma cadeira de explicar por que alguma coisa está acontecendo. E você só consegue explicar e entender por que alguma coisa está acontecendo se você fazer o seu trabalho de pesquisa e conversar e pesquisar o usuário. E pesquisar e conversar com o usuário significa que, muito provavelmente, você vai recrutar e você vai se deparar com o recrutamento, que é uma das coisas mais desafiadoras do trabalho, né? Que é você ter o contato do seu usuário com facilidade. Cada empresa trabalha de uma forma, tá? Tem empresas que tem uma galera de ops que está ali para facilitar o contato entre o pesquisador e o usuário, ou o próprio marketing faz isso, ou tem uma equipe, enfim. Cada empresa trabalha de uma forma. Mas eu, nos meus primeiros 100 dias, o que eu faria seria montar a minha própria base, uma base quente de usuários, que podem participar de pesquisas num curto, médio prazo, tá? Como que eu montaria essa base, né? Uma base quente, uma base que eu consigo, tipo, mandar um e-mail e já marcar um call com o usuário. Tem algumas formas que a gente pode fazer isso. A gente pode mandar, fazer um disparo de e-mails para uma base de clientes que representam a grande maioria dos seus usuários. Então, representam a grande maioria do universo de pessoas que são seus usuários hoje. E mandar um e-mail padrão, ah, a gente está conduzindo uma série de pesquisas, tal, tal, tal. Se você gostaria de nos, de contribuir com a sua opinião, responda, blá, 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 blá. Não vamos pedir seus dados, não vamos pedir informações sigilosas, enfim. Criar um e-mail bacana para chamar essas pessoas para participar. Outra forma de fazer isso é via a equipe de atendimento. Via a equipe de atendimento e aí, e as suas várias vertentes de atendimento. Desde call center até o pessoal que trabalha com, no chat, enfim. Pessoas que tem, que geralmente tem um acesso mais direto ao usuário. Você pode fazer um combinado ali, combinar, ó, se tiver uma pessoa que está disposta a participar de pesquisas, será que você pode me passar o contato ou perguntar na hora que o cliente ligar para você, pergunta se ele topa participar de uma pesquisa, anota para mim, né, Se você for fazer uma coisa mais grosseira, tá, gente? Se for uma coisa que você vai fazer com muita gente, aí você, talvez você precisa fazer por outro caminho. Mas se você vai fazer uma base quente para você usar nos seus 100 primeiros dias, eu acho que dessa forma funciona bem. Mas pensa que essa base quente, então, são usuários que representam uma fatia das pessoas, dos seus clientes, do seu público-alvo, podemos chamar assim, que você vai poder realizar pesquisas no curto prazo, tá? Então, essa base quente é uma forma de você ter autonomia para fazer pesquisa e para você, logo de cara, nos seus 100 primeiros dias, já ter essa cartada, tá? Essa forma de você executar sem ficar nessa dependência de como que eu falo com o cliente, lembrando, gente, que a lei de proteção de dados, lei de proteção geral de dados, tá, assim, chegando com força, né, e cada vez mais os pesquisadores precisam ter cuidado para acessar os dados dos nossos clientes, dos nossos usuários para pedir, para fazer pesquisa, para ligar, para fazer qualquer coisa, tá? Isso é uma coisa que você precisa alinhar com o departamento responsável, geralmente é o departamento jurídico, ou o departamento de analytics, não sei. Mas você precisa, se você for ligar para o cliente ou mandar um e-mail, você precisa ter certeza que aquela pessoa, que aquele usuário autorizou que você fizesse isso, porque se ele não autorizou e você manda um e-mail para ele, isso pode te colocar em apuros nos seus 100 primeiros dias, e nós não queremos isso. Nós queremos que os 100 primeiros dias sejam dias que vão, será a primeira impressão para o resto dos seus dias de sucesso naquela empresa. Então, eu falei aqui sobre mapeamento, a gente falou um pouquinho sobre entregas, e agora a gente vai falar sobre o momento final dos 100 dias, que seria o momento de recapitular, né, o momento de você fechar ali tudo que você aprendeu, e pensar no que poderia ser melhor. Então, é importante você pedir feedback no final dos seus 100 dias, né. Se teve alguma coisa que você fez que foi legal, o que foi, como foi, além de, tipo, ah, você entregou um relatório legal de pesquisa, mas pensa em coisas mais assim, ah, comportamentais, se as pessoas podem te dar feedback em cima disso, porque isso vai ser super importante, e se tiver alguma coisa que você pode ajustar, você já ajusta de cara, não espera até o fim do ano, quando vinha um negócio formal de feedback do seu chefe e tal, já peça agora, e eu gosto de fazer isso nos 100 dias, porque 100 dias parece que é um número redondo, 100 dias é como, é uma metodologia que eles usam, o POTUS, o presidente dos Estados Unidos, usa para marcar o mandato dele, então, eu gosto desse termo de 100 primeiros dias. Também é legal, além de pedir feedback, listar todas as pessoas que você já conheceu, e todos os departamentos. Conheceu, sim, que você já teve uma conversa, ou você já colaborou, ou você já teve uma reunião, né, que você realmente conheceu. E é legal você ver, tipo, nossa, eu já conheço tais pessoas em tais departamentos, porque você vai precisar de pessoas no futuro, tá, e essas pessoas também vão precisar de você. Então, assim, nossa, eu estou precisando fazer uma pesquisa sobre tal coisa, tal, 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 não sei por onde começar, talvez fulano de tal lugar pode me ajudar, né. Isso é super importante, você trazer as pessoas para perto da sua pesquisa. Então, faça essa lista, para você ver aonde você já chegou, quantas pessoas você já conheceu. E também você ver quais são os, ó, tipo, nesse departamento aqui, eu não conheci ninguém ainda. Será que é a hora de eu conhecer alguém? E também, nessa fase de você recapitular, pensa, além, que os 100 primeiros dias vão além dos insights que você criou, vão além das pesquisas que você entregou. Porque grandes insights, grandes entregas, grandes eurecas, elas não vêm com tanta frequência quanto a gente imagina. O que fica é o nosso, é muito mais o comportamental, é o não dito, né, ou o processo, né, é o que fica marcado e é o que as pessoas vão, é o tipo de feedback que as pessoas vão te dar. Claro que a qualidade da pesquisa que você entregar é super importante, mas, para mim, isso é o mínimo, né, você tem que entregar uma pesquisa com uma qualidade, com rigor técnico bacana nos seus 100 primeiros dias, para você não se queimar. Mas, não se preocupe, tipo assim, nossa, eu não entreguei nada, tipo, nossa, eu não tive nenhum insight novo, não fiz nenhuma pesquisa estratégica. Calma, vai chegar lá ainda. E pensa que também você precisa conquistar esse direito, ou conquistar esse espaço de se aproximar de pesquisas mais estratégicas, com super insights, para mudar, fazer redesign e tal, você vai chegar lá ainda. Então, pensa que as pequenas pesquisas que você fez, as pequenas contribuições que você teve, são importantes, mas o processo de aprendizado, de mapeamento, e de entregas, e de conhecer gente, e de colaborar com os outros, e fazer com que as pessoas colaborem com você, para mim, é o grande, é fechar com chave de ouro os seus 100 primeiros dias. E é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês, e até o próximo vídeo.